Olá, meus amigos, como vão vocês? Esse vídeo de hoje é bem importante, porque a gente vai tratar a respeito da censura, a censura digital, que eu já falei aqui várias vezes no canal. A gente sabe que as grandes redes, a grande mídia digital, como a gente chama, a Big Tech, que são as empresas grandes que controlam a internet praticamente, a gente sabe que elas tendem a censurar votos conservadoras. Muitas e muitas vezes os funcionários saem de lá e denunciam os moderadores de conteúdo, eles denunciam as pessoas que trabalhavam lá moderando o conteúdo, eles denunciam que eles eram orientados a nunca deixar uma voz conservadora ou um tópico conservador, enfim, há o que falar seus conservadores crescer demais dentro da rede. Eles faziam aquele chamado shadow banning, que é quando você não exclui a pessoa, e você efetivamente não cancela a conta dela, mas você deixa de mostrar o conteúdo dela para os seguidores. E hoje eu vou trazer um exemplo bem claro, bem prático aqui para vocês, um exemplo inegável de como isso acontece e aconteceu comigo. Olha que engraçado, aconteceu comigo, eu gravei e vou mostrar para vocês como isso acontece. Antes, quem está chegando agora e não me conhece, Frederico Rodrigues, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative as notificações no sininho. Vamos fazer o canal crescer, pessoal. Compartilhe esse conteúdo com os amigos, vamos fazer o canal crescer, vamos levar um conteúdo de qualidade e fazer essas denúncias, muito importante. Você com certeza não vai ver essas denúncias na grande mídia. Vamos lá, pessoal. Vamos direto ao assunto. Esse aqui sou eu hoje navegando pela internet e eu falei, quer saber? Eu vou... meu pai usa muito, meu pai tem um tablet, eu vou escrever meu pai no canal do Jornal da Cidade Online. O Jornal da Cidade Online, para quem não sabe, é hoje em dia talvez o maior portal de notícias conservador, e do país. É um canal que já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e frequentemente ele alcança engajamento várias vezes maiores, até dez vezes maior do que o engajamento da mídia tradicional, como o Estadão, Folha de São Paulo, Globo, que às vezes tem seis, oito milhões de seguidores. Então o Jornal da Cidade Online realmente, ele representa aquilo que o brasileiro é, né? Conservador e é justamente por isso que ele faz sucesso. Então hoje eu peguei o tablet do meu pai, eu vejo que meu pai acompanha muita notícia no YouTube, inclusive inscrevi ele no meu canal já, e falei, vou inscrever meu pai no Jornal da Cidade Online para ele acompanhar lá. E aí, pessoal? Olha aqui a gente tentando inscrever, olha eu me clicando para inscrever. Opa! Cliquei uma vez, não foi. Cliquei outra vez, não foi. Aí eu mudei de página para ver se o problema não era a página. Não, não. Repare como ele nunca deixa eu me inscrever. Não importa o que eu faça, eu não consigo me inscrever no jornal. Mudei de página mais uma vez, coloquei em vídeos. Fui lá, inscrever, inscrever, inscrever. Não deu. Aí eu coloquei no vídeo, né? Inclusive o vídeo meu da minha entrevista no Jornal da Cidade Online. Eu pensei, ah, talvez... Deixa eu até dar um pause aqui para eu explicar. Falei, talvez o problema seja a página, algo assim, alguma falta de configuração. E mudei de página e tentei me inscrever novamente. Não consigo. Mais uma vez. Eu pensei, às vezes a tela está quebrada aqui, não sei. Talvez eu não estou conseguindo pressionar o tempo suficiente. Deixa eu tentar dar um like ou um dislike. Opa! O like foi. O like eu consegui. O dislike também consegui. Está errado. Eu só não consigo me inscrever no canal. Pensei, então isso deve estar acontecendo com todos os canais. Realmente, isso deve estar acontecendo com todos os canais. Deve ser um erro do YouTube. Não acredito que ele realmente estava censurando os conservadores. Aí eu fiz algo impensável, pessoal. Fiz algo que eu realmente tenho que confessar para vocês aqui. Eu não tenho orgulho de dizer que eu fiz. Realmente foi algo... Eu me rebaixei a um nível que eu nunca achei que eu faria. Eu abri o canal do Felipe Neto e me inscrevi lá para fazer esse teste. Infelizmente, foi isso que eu fiz. Vamos ver o resultado. A gente chega no canal do Felipe Neto. Obviamente, não estou inscrito lá, nem meu pai. E eu tentei me inscrever no canal dele para testar. Eu pensei, se for uma censura contra os conservadores... O Felipe Neto, obviamente, não é um conservador. Ele é um imitador profissional de foca. Eu não vou conseguir me inscrever no canal dele. E eu tentei. E olha a minha surpresa. Opa! Mas o que é isso? Foi só... Aí eu cancelei a inscrição. Cliquei ali em cancelar. Falei, deixa eu tentar novamente. Eu quero confirmar isso aqui. Opa! De novo. Então, vocês viram aí, pessoal. Comprovado. No canal do Felipe Neto, eu não tive problema nenhum para me inscrever. Mas no canal do Jornal da Cidade Online, que é um portal conservador, eu simplesmente não consegui me inscrever. Não consegui me inscrever no canal. Então, essa é uma forma de censura que eles praticam bastante. Eles não necessariamente excluem o canal. Eles não escondem o canal. Mas eles não deixam que a pessoa se inscreva. E vamos supor que isso seja algo que eles resolvam amanhã ou depois de amanhã. Essa pessoa que tentou se inscrever hoje, provavelmente, ela não vai voltar para tentar se inscrever novamente. Ela vai ficar frustrada. Então, eles criam essa experiência de frustração para o internauta, ou enfim, a pessoa que tenta se inscrever lá, justamente para tentar desmotivá-la, para que ela não acompanhe esses canais. Isso é um absurdo. Espero que a Google do Brasil, que é dona do YouTube, se posicione sobre isso. Isso realmente tem acontecido várias e várias vezes. Tem muitas pessoas que se inscrevem no meu canal, que ativam o sino das notificações, e que depois reclamam que não recebem as atualizações, não recebem notificação de quando eu posto um vídeo. Se isso foi um erro, que o YouTube venha à frente, se desculpa, se desculpe, peça desculpas, prove para todos nós que ele é uma plataforma que promove o debate, que promove o diálogo, que não censura uma pessoa, ou uma pessoa, ou um portal, ou um site de notícias, simplesmente por sua posição política. Isso é um absurdo, pessoal. Nós estamos em 2020, indo para 2021, e a gente ainda tem que lidar com essas coisas aí, digna de como os esquerdistas gostam de falar, né? Da ditadura, essa ditadura que eles tanto reclamam, mas quando a censura é para o lado deles, eles não reclamam. Inclusive, eles torcem por ela. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem acompanhou. Compartilhem esse vídeo, não se esqueçam. Compartilhem um vídeo muito importante, a denúncia é muito importante. O vídeo ficou curtinho aí, seis minutos. Dá para você compartilhar no WhatsApp. Beleza. E quem não me conhece, estamos aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal. Inscreva, ative o sininho das notificações. Deixe seu like aí para ajudar o canal a crescer. Pode ter certeza que você vai estar contribuindo muito para levar a voz da direita, levar a voz conservadora aí para frente nas redes. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Um grande abraço e até mais.